E nos últimos quatro anos desse projeto, eu venho recebendo muita mensagem, né? Muita mensagem no meu Instagram, muita mensagem no e-mail, muita mensagem no direct, no meu blog, no blog Erinspe. Além de vários posts que eu tenho e artigos lá, eu também rodo uma pesquisa pras pessoas que estão lá. Então, o que que acontece? E essa pesquisa, o pessoal vai e vai respondendo ali e vai me dando inteligência. E essa inteligência aqui são as principais dores, o que as pessoas estão ali sofrendo dificuldade pra começar realmente trabalhar, pra começar realmente realizar esse sonho. Que eu não canso de conversar, gente, tanto com os meus alunos ou quanto com as pessoas que eu conheço. Que realmente trabalhar com viagens é um sonho, né? Muitas pessoas, elas têm esse sonho de trabalhar com viagens, não é verdade? E nada melhor do que, poxa, hoje com a internet, hoje com essa divulgação de tanto conteúdo que a gente tem, tá ficando cada vez mais fácil pra aqueles que se dedicam querendo fazer uma transição de carreira.